Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, seja bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. Galera, aquele like platinado para ajudar, compartilhe o vídeo, deixe a sua opinião que é sempre muito importante. Pessoal, vamos aí com várias notícias interessantíssimas, tá? Já vamos começar com essa aqui que vai fazer uma galera aí chorar, mas chorar muito, que é a PlayStation Plus com praticamente o dobro de assinantes do Game Pass. E você pode pensar, nossa, mas você está fazendo uma comparação injusta. A plataforma do PlayStation tem muito mais membros, pessoas que têm PlayStation, usuários ativos do que o Xbox. Olha cara, não é muito bem assim. O que acontece? Eu vou deixar os links na descrição de tudo que eu passar aqui. Mas por que eu acho isso assim, digamos, tão impressionante? Porque hoje, basicamente, cara, apesar de lá ter a Live Gold, que é tipo a Plus, e seria, digamos, mais justo fazer a comparação, ao invés de comparar com o Game Pass, mas hoje, basicamente, cara, você tem que ter um Game Pass Ultimate, cara. É meio que obrigatório. Hoje em dia, ninguém mais só assina o Game Pass, ou só assina a Live Gold, com exceção, né, com exceção do pessoal do PC. O pessoal do PC que assina o Game Pass, porque a gente não precisa assinar. Lá não tem Game Pass Ultimate. Lá só é o Game Pass mesmo, porque lá eles não pagam para jogar online. Mas por que isso é tão impressionante? Porque você soma a plataforma do PC, mais a plataforma do Xbox, e, cara, tipo assim, é assim um número do PlayStation Plus, que você só assina no PlayStation, não tem no PC, é absurdo. E agora vai ter uma coisa a mais aí, quando o serviço for unificado ao PS Now, porque existem notícias aí de que o crescimento de assinantes do PS Now, cara, meio que, sei lá, não vou dizer que dobrou, mas cresceu muita coisa. Muita gente aí assinou PS Now, e os que já eram assinantes, eles assinaram por mais e mais anos, para ficar mais tempo, e isso vai ser aí, vai virar e vai ser convertido em PlayStation Plus. Então, com certeza, o número de assinantes Plus vai crescer bastante, cara. Né, então, cara, fique de olho aí que a PlayStation Plus, ó, tá dando aqueles boxe brutal, cara. Tá dando aqueles boxe brutal. Aqui na matéria tem os gráficos lá, para vocês darem uma olhadinha, né. E tá tudo aqui, tá tudo aqui a matéria. No caso, eu tô dando a minha opinião, que eu acho, sim, um feito aí impressionante, porque o Marte é agressivo que a Microsoft faz em cima do Game Pass, e mesmo assim ainda tá com 25 milhões contra 48 milhões de assinantes Plus, é quase o dobro, no caso. É sim, um feito aí, cara, na minha opinião aí, sinistro, sinistro, sinistro. E, galera, tá aí um jogo, vamos para a próxima notícia, tá aí um jogo que eu não dou ainda muita coisa, tipo, sabe quando você não dava nada, ou você não dá nada por aquilo? Então, caras, olha só, desde que eu peguei o Play 5, eu ainda não tive oportunidades de jogar, sim, os seus verdadeiros exclusivos. São jogos que não são cross-gen, né. Você tem ali o Hatch Team Clank Rift à parte, o Demon's Souls. Tô até aqui com o Demon's Souls, que até hoje eu não tive oportunidade de jogar, né. Não tive oportunidade de jogar ele, mas existe um exclusivo em específico, cara, que, basicamente, todo mundo que jogou ele, tirando aí os irmãos lá, o Mito Kratos e o Mito Gol, que falam muito mal do jogo, mas é quase 90% de pessoas que jogaram o jogo falam muito bem. Eu falo do Returnal, cara. O Returnal ganhou o GOT pela BAFTA, cara, como um game de 2000... Não, um game de 2022, não. Pela BAFTA World de 2022, né. E aqui, rapidamente, eu vou dar uma lida na matéria. No fim desta tarde, nesta quinta-feira, dia 7 de abril, a Academia Britânica de Artes, Cinema e Televisão realizou o 18º cerimônia anual de entrega dos British Academic Game Awards. Premiação votada por mais de 10 mil membros da Academia Britânica, que variam de programadores, artistas, designers, escritores e etc. Liderando o número de vitórias de premiação, temos a Sony, ou o PlayStation Studios, que levou 5 premiações, incluindo o melhor jogo, que é o Returnal, é o GOT, né. E conquista técnica, o Ratchet & Clank e Rift à parte. Jim Ryer, Emy Hurst, Shun-Shay Yoshida e membros da PlayStation Studio estiveram no palco para receber os prêmios que marcaram o primeiro GOT da Academia Britânica para um jogo desenvolvido pela Hallsmark. Aqui eu vou dizer aqui os melhores, né. O Returnal como o melhor jogo, né. Conquista técnica, o Ratchet & Clank. Jogos votados pelo público, um tal de Unpeak, não conheço. Melhor jogo britânico, olha só, tem melhor jogo britânico, e aqui tem o do Xbox, ó. Forza Horizon 5 da Playground. Melhor design, Script, não conheço também. Melhor performance, Jenny Perry, como Selene, Selene Vassa, ah tá, a atriz que fez o Returnal. Melhor performance, Kimberly Bux, como Holly Forskis em Psiconautic 2. Melhor jogo como serviço, No Man's Sky, olha aí o No Man's Sky, velho. Melhor animação, Ratchet & Clank e Rift à parte. Melhor áudio, Returnal, Melhor direção artística, The After to Escape. Já ouvi falar desse jogo aqui. Melhor estreia, Toen, também não conheço. Melhor jogo para a família, Chicory, ou Chicory, a Colour Taylor, também não conheço. Jogo além do entretenimento, Before You e Ice. Melhor multiplayer, I Take Two, esse aqui também o pessoal fala muito bem. Melhor trilha sonora, Returnal. Eu não sabia que o Returnal não era focado aí, tivesse uma boa trilha sonora, mas enfim. Melhor enredo, One Pack. Melhor nova IP, I Take Two. Bom, link vai na descrição, né? E assim, eu, cara, é um jogo que me desperta cada vez mais curiosidade, porque é um jogo que você olha assim, cara, e vamos, vamos ser sinceros, você olha para o Returnal, assim, só olhando, você pega, bota uma gameplay ali no YouTube, e dá uma olhada e tu fala, ah, isso é um jogo de nova geração? Tipo, porque, assim, ele é um, é considerado um jogo de nova geração por só ter como jogar no PlayStation 5. E aí você fica meio assim, tu olha e fala, não parece, né? Ainda mais se você for julgar pelos gráficos. Mas que bom, cara, que, o Returnal aí está ganhando aí, digamos, diversas premiações, né? E é um jogo que eu fico com o pé atrás, mas sim, ele estando aí no bom preço, futuramente eu vou pegar, vou deixar ele aqui, quando eu tiver vontade de jogar, eu vou e jogo ele. Nesse momento é meio difícil, como eu falei, não consigo nem jogar o Demon's Souls, em vista que eu estou muito viciado no Gran Turismo, também estou jogando o Fórmula 1, então, recentemente eu joguei Rorado na Formida West, jogaço, enfim. E vamos para a última notícia, de esse outro jogo exclusivo, que eu quero muito jogar. E, cara, esse jogo parece que está cada vez mais próximo de chegar, pessoal. God of Ragnarok pode estar perto de ganhar sua data de lançamento, né? E por que a galera está tão assim, afoita, né? Porque teve um... um cara que trabalha dentro, né? Lá da Santa Mônica, e... tipo, ele não é muito de postar no... no seu Twitter, que é o Ryan Hurst, né? O Ryan Hurst, ele não é muito de ficar postando no seu Twitter. E do nada, ele resolveu postar uma imagem do God, né? Postou assim, só postou uma logo lá do God of War, né? e que foi compartilhada pelaquele... acho que é Rafael Grassetti, né? Botou um emotechãozinho. E também o... Joel... é... Joffi... Eu não sei falar o nome desse cara aqui não, cara. Que é também outra pessoa lá de dentro, né? Da Santa Mônica, postou dois olhinhos também. Então, tipo assim, o pessoal começou a teorizar que o God of War é muito próximo de ser... de ser... de ser lançado, né? Em algum evento futuro, né? Que a Sony vai fazer. E, cara, vocês lembram que não faz muito tempo vazou a suposta data que estava no banco de dados, né? Dentro do banco de dados lá da Sony barra PlayStation, tinha a data lá 30 de setembro. O que você pode deduzir disso aí, pessoal, é que baseado nesse vazamento de dados que já até aconteceu já faz um bom tempo, né? Postagem misteriosa que eu trouxe aqui também ontem com... relacionado ao God e agora de novo mais um post tipo... de um cara que nem costuma é... postar em seu Twitter que é totalmente parado, acho que é mais parado que o meu, né? E simplesmente aqui na matéria continuando que parece que a Sony já está se movendo para realizar um evento e anunciar oficialmente a data do God of Ragnarok que pode ser um dos jogos presentes no evento, né? Do carinha que postou do evento de... de off... alguma coisa que eu não sei falar. Então, caras, vamos torcer para que isso aconteça, né? Já está na hora, né? A gente sabe que o God pelo menos oficialmente pela... pela Sony. Já tem uma data... Já tem uma data não, desculpa. Está para ser lançado esse ano, tanto é que quando você olha lá na PlayStation Store, data de lançamento ano, só está assim, ano 2022, não tem uma data específica, mas já está na hora, né? Já está na hora, bota na pré-venda, vai vender horrores, com certeza, entendeu? A gente quer jogar essa maravilha, a gente quer poder colocar as mãos nessa maravilha, né? Eu sei que esse jogo vai ser incrível, cara. O... O God é um daqueles jogos que se reinventou, né? Cara, precisava se reinventar. Não que o outro modo, modelo de jogo fosse ruim, eu até gosto. E para ser sincero, eu até prefiro os modelos antigos, né? Aquela gameplay das câmeras mudando e tal, aquele hack slash mais rápido. Eu gosto, prefiro até mais. Mas a... A mudada que eles deram, a modificada, a inovação que eles... Que eles trouxeram, a inovação que eu digo não foi inventar nada, não, tá, pessoal? Porque a gameplay do God of War é muito comum, você vê em diversos outros jogos, mas a coragem de fazer a mudança e o jogo continuar de uma qualidade simplesmente fenomenal. Vamos torcer aí para que essas publicações misteriosas que esses caras fazem. Pô, velho, é... Sei lá, cara, eu fico... Fico doido com isso. Fico doido. Fico doido. Mas, enfim, pessoal, me digam nos comentários o que vocês acharam dessas notícias, entendeu? Para você, você que jogou Returnal, você recomenda, né? Pelo menos a maioria das pessoas que jogaram, não necessariamente só platinaram, zeraram ali jogando normalmente, né? E agora, talvez, fica até mais fácil de fazer a platina, mais fácil de zerar o jogo, porque agora tem co-op, né? Então, né? Facilitou mais o jogo, também tem save, save, entre aspas, né? Tipo, agora, se de repente acontecer uma queda de luz, você vai poder continuar do mesmo ponto que parou, antigamente não tinha isso. Era uma coisa... É, eu sei que é o estilo roguelike de ser, mas é uma coisa também meia chata nos dias de hoje, né? As pessoas, a gente já tá mais velho, né? Mais criança, não tem mais o mesmo tempo de antigamente, né? Enfim, diga o que você achou sobre isso, sobre a Prestition Plus, está amassando o Game Pass, e o que você acha? Já tá na hora mesmo do God ganhar uma data? Quando que ela vai chegar? Será que no próximo evento? A gente não sabe, mas a gente fica aí trazendo aí essas notícias curiosas pra vocês aí, pra gente matar toda essa curiosidade. Beleza? Qualquer atualização eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fica com Deus. É nóis.